Mais um autêntico representante da cultura popular, mais um maracatu rural, maracatu de Paxonto O Tó é apaixonado realmente pela cultura popular, dá aqui desde as 11 da manhã, pegado Leão misterioso, maracatu que tem como mestre o conceituado, renomado João Paulo É mais uma máquina de samba, e vem preparado tudo Mais 10 minutinhos Para a exibição do próximo maracatu, Leão misterioso de Nazaré da Mata Cadê João Paulo, cadê o terno, vem pra cá Entra cá João Paulo, traz o terno, come do tabuado João Paulo está chegando no seu organizado terno Agora com vocês, João Paulo e o Maracatu Leão misterioso de Nazaré da Mata Terno, 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 terno Terno, 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 terno Dô boa noite a Itaenga e quem esperava eu Sei que a hora é avançada, mas o brinquedo apareceu A hora é avançada, mas o brinquedo apareceu Vim visitar Dona Graça e todo o seu pessoal Vim pra o povo de Itaenga, vim pra dar o carnaval Este ano o carnaval Homem, mulher e menino Não vão ouvir Zé Galdino em palanco oficial É que o canse lhe fez mal, mas Deus do céu lhe ampara É que o canse lhe fez mal, mas Deus do céu lhe ampara Se a cura for coisa rara, Galdino não tenha medo Onde Deus coloca o medo qualquer ferido Música Música Manda um recado pra Zé Música 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 Ainda sinto saudade do meu tempo de criança Ainda sinto saudade do meu tempo de criança Música 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 Lembro da primeira escola dentro dos canaviais Lembro da primeira escola dentro dos canaviais Os conselhos do meu pai dando a carta e lá que eu ganhei a carta do ABC Música 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 furada, eu imitava o pé lá e arrancava o tampo do pé nos cartões. Pra esse povo eu tenho que me despedir, pra esse povo eu tenho que despedir, eu vou sair por aí, mas saiu feliz contente, foi a torcida mais quente que eu vi. Eu tenho que despedir, pra esse povo eu tenho que despedir, eu tenho que despedir, eu tenho que despedir. Vai um verso pra Alexandre, me pediram com respeito, não sei se é filho prefeito, mas um verso que eu faço é grande. Ele vice-corresponde, esse apoio total, esse vice-corresponde com o apoio total. Mas vou sair com moral, e aqui ninguém arenga, um até o pai tá rendo e até o outro cara. Vou partir levar meu povo com bastante alegria. Vou partir levar meu povo com bastante alegria. Uma praça Alexandre, meu caboclo que é aniversário. Uma praça Alexandre, meu caboclo que é de boa, um até o outro cara.